Salve aí galera, chegamos em mais um vídeo de desafio aí, tá ligado? Dessa vez foi na rua, meu irmão, escolhi a cidade de Láguas de Lindóia, tá ligado? Então vamos ver as ideias que eu separei aqui de vocês, aqui, e mandaram pra mim lá. Só foram tantas, tá ligado, mano? Mas dessa vez eu só fiz três desafios. O primeiro aqui é do Carlos Souza, meu irmão. Desafio é você pegar um táxi e parar no mesmo ponto que ele te pegou. Galera, tem um táxi ali atrás de mim aqui, tá ligado? Eu vou pegar ele e vou parar no mesmo ponto que eu vim. Nossa, olha esse perro, mano. Ô, parceiro, tá livre aí? É, é a linha da frente ali. É que eu não sei o endereço, eu vou te indicando certinho onde é. Pode virar a próxima direita aqui, ó. Aqui é a direita? Isso. E a próxima direita também. É grande aqui, né? Eu não sou daqui. Tá, tá. Tá, vai aqui, mano. A gente pode parar aqui, ó. Ah, também pro Chico Borges. Aqui é o ponto, né? Tá de boa aqui, hein? Quantos que deu? Mas só uma volta, vinte reais? Corrida mínima nossa, aqui é vinte. É a mínima? É. Aqui não tem. Aí. Obrigado, hein? Bom, acho que o desafio foi eu perder vinte reais, né, velho? Puta que pariu, velho. Galera, do céu. Eu dei uma volta, só foi vinte reais, mano. Mas desafio cumprido. O cara não xingou nada. Eu tô pagando, né? Aqui quem vai xingar também. Mas quem que faz isso, velho? Puta que carai, foi só um desafio. Eu achei que o cara ia xingar, velho. Carai, se deu só uma volta. Como que o cara vai xingar, carai? Se o cara tá sendo pago pra isso, ele fala o que que quiser. Nosso desafio aqui é do Mylon Lian. Aqui, ó. Te desafio a chegar numa padaria e falar se o pão já saiu. Aí o padeiro vai falar que sim. Aí você fala. Então quando ele voltar, você me avisa. Manda um salve pra Mogi, Guaçu, aqui. As ideias do Mylon, velho, mamãe. Vamos ver aí como é que vai ser. Ô, parceiro, o pão já saiu? Já. Já? Quando ele voltasse, você me avisa, beleza? Falou. Falou, falou. Nossa, que bosta. Isso que é a parte mais da hora dos desafios, é quando eu saio, tá ligado? Daí você vê a reação do pessoal ali rindo, falando. Olha que moleque tonto, algo assim, entendeu? Eu só não sei o que o pessoal pensa. Eu só penso que eu sou louco mesmo. Olha aqui, galera. Já deixa seu like aí no vídeo, que o bagulho é doido mesmo. Agora vamos para o desafio esperado aqui, que você estava esperando aí. Mas antes disso, galera. Pra quem assistiu o vídeo anterior, eu tô participando de um grupo de DJs Que estão escolhendo um dos melhores, é a DJ Mag, tá ligado? Muitos já sabem aí que eu sou um DJ. Mas meu sonho mesmo é tocar fora do país. No ano passado, faltou pouco pra conseguir entrar nesse grupo de Antio 100. Então, eu quero contar com a força de vocês aqui. Pra quem já votou, faz outro e-mail e vota de novo. E pra quem não tá sabendo, eu vou explicar aqui como é que vai ser. Vocês fazerem tudo isso certinho, vai me ajudar muito mais mesmo, tá ligado? Porque é um sonho meu mesmo, galera. Nossa senhora, meu irmão. Primeiro, vocês vão entrar no primeiro link na descrição aí, onde vai ser a votação pra mim. A maioria vai estar pelo celular, então eu vou explicar aqui pelo celular. E pelo computador é o mesmo esquema. E entrando no primeiro link na descrição, vai direcionar você para o seu Facebook. Você vai continuar aí, tá ligado? E espera aí para o site, meu irmão. Não tem erro, galera. Nossa senhora. E você põe aqui, ó, seu idioma. E aqui do lado vai ter aqui, ó, login pelo Google, pelo Facebook. Agora vocês podem votar nos dois, galera. Tá ligado? Daí aqui vai estar escrito aqui, regras pra votação e tal. Daí aqui vai ter uma flechinha, vocês põem, você clica na flechinha aqui. Daí aqui você vai digitar seus dados. Você põe todos os seus dados aqui, tá ligado? Assim que você preencher tudo, a flechinha de novo a seguir. Daí vai direcionar a outra parte aqui, ó. É a parte onde é a mais importante, galera. Pelo amor de Deus, não erra essa parte. Vou deixar nos comentários também desse vídeo aqui, todos os nomes certinho. Porque daí é só copiar e colar. Não precisa ficar digitando que vai demorar, entendeu? Mas você põe nessa sequência aqui, ó, que tá aqui, ó. Você tem que pôr nessa sequência. Não pode mudar de DJ e nem mudar de posição, entendeu? Então o primeiro aqui, você vai pôr aqui, ó, Dimitri Vegas e like mais. O segundo aqui, vocês vão pôr Diego Miranda. O terceiro DJ, vocês colocam aqui, ó, Lost Frequencies. O quarto DJ, você coloca eu aqui, ó, Everson Zoya. Eu tenho que ficar em quarto. E o último, o Wolfpack. E vão pôr nessa sequência aqui, certinho. E põe na flechinha de novo, meu irmão, certo? Já colocou o nome do DJ. Tá aqui, ó, confirma aqui os nomes, se tá certinho, tá certinho. A flechinha de novo pra conquistar. Assim, sua votação vai tá encerrada. Obrigado por votar. Pronto, aí você já me ajudou pra caralho mesmo, galera. É isso aí, eu conto com a ajuda de todos aí, galera. É o primeiro link na descrição aí. Não vão esquecer, hein, galera. Agora vamos para o desafio, né, que vocês estão esperando. O desafio aqui é do Pierre. Aqui, ó, o desafio é você passar super bonde na mão e ir cumprimentar algum desconhecido. Mande um salve. Um salve aí, Pierre. Nossa, isso, Pierre. Olha o que você manda eu fazer. Meu Deus. Imagine, cara, eu não vou falar nada aqui. Vamos assistir. Galera, eu tô indo aqui comprar o super bonde agora no mercado, cara. Nossa, que desafio treta esse, mano. Tô até com medo de fazer, cara. Quem que faz isso, velho? Puta que pariu. Não sei se vai dar certo, vamos comprar. Olha, galera, não achei super bonde. Só tem esses aqui, ó. É pega mil bonde, meu. Nossa ideia. Deve ser a imitação do super bonde, mas vamos levar isso aqui mesmo. Com certeza cola também. Cola tudo aqui, ó. Tá escrito aqui. E cola tudo. Galera, é o seguinte. Acabei de vir aqui na rua, aqui. Tá ligado, ó. Eu vou fazer o esquema aqui mesmo. Então vamos fazer o esquema aqui. Como é que fura essa porra? Então eu vou cumprimentar com essa, né? Vai tacar aqui, ó. Eu não sei se o bagulho vai colar na hora. Puta, tá esquentando, mano. Caralho, o bagulho esquenta. Ó, galera. Tá tudo aqui. Nossa, ó. Ó. Olha aqui. Nossa. Vai colar rápido, caralho. Olha. Olha isso, galera. Ó. O bagulho é super bonde mesmo, cara. Agora vamos lá. Meu irmão, eu tô com muita... Vai dar muita treta, é isso, cara. Eu tô até vendo, mano. Bora lá, galera. Aqui é hardcore. Eu vi um cara ali na frente, tá ligado? Ó, parceiro, você tá onde ficou o hospital aqui? Hospital, cara. Você vai ter que ir aqui, fazer a seguir reta aqui, você vai ver uma pracinha. Vai pra cá? É. Nesse, nessa reta mesmo aqui. Sobe aqui. É que eu não conheço nada aqui, entendeu? Não, entendi. Já vai ver o hospital lá, você vai ver as placas também. Daí... É o mais próximo ou só tem esse mesmo? Só tem esse? Tem um aqui pra frente, mas ele já fecha. Já tá fechado já. Ah, beleza. É a postinha de saúde aqui. Hospital mesmo, 24 horas, ali em cima. Ah, beleza. Aí, obrigado, mano. Até mais aí, velho. E aí, mano? Nossa, caralho. Solta aí, mano. Eu esqueci. Puta, eu esqueci que tinha colado no Superbond ali, velho. Pô, aí não, hein, cara. Puxa, mano. Não puxa que é pior. E agora? Foi mal. Você me deu uma informação, foi mal. Não, mas e agora? Tem algum lugar aí pra gente ir, mano? Sei lá. Com água quente que sai. Não, chega aqui. Não, foi mal, mano. É que o bagulho tava colado, entendeu? Ó, não tô zoando, mano. Aí, ó, puxa. Tá com a mão assim, mano? Não sai, velho. Grudou tudo. Não, foi mal, caralho. Foi mal. Não era essa a ideia, mano. E aí, mano? Não, foi mal, mano. Desculpa, hein. Troca aí. Bora, cara. Não, não. Não, suave. Imagina a mão do cara, como é que não ficou, galera. Puta, que barulho. Olha aqui. Desafio incumplido, galera. Tô puxando também, mano. Nossa, eu não acredito. Tô puxando. O bagulho não quis soltar, mano. Olha aqui como é que tá a minha mão, caralho. Tá duro, mano. Tá ligado quando você pega só num dedo, assim, e fica do, assim, zoado? Aqui tá zoado, ó. O barulho colou, né? Que mancada, mano. Tamo junto, galera. Desafio incumplido aí. Se gostar, deixa seu like aí, que o bagulho é hardcore. É nóis. Então, galera, como vocês viram aí, meu irmão, nossa senhora, esse bagulho é muito arriscado, mano. Ainda esse cara que eu peguei foi gente boa ainda. Meu Deus, eu podia dar um murro ali, pra evitar que tava colado, dá-se um murro na minha cara, velho. Nossa, que tipo de pessoa, mano. Passa super bonde na mão pra colar. Se vocês gostaram desse desafio, eu posso repetir e lê-lo de novo, tá ligado? Só que vai depender do número de like. Engina aí, pelo menos, uns 200 mil likes aí, meu irmão. Eu faço de novo, tá ligado? Quem quer de novo, só comentar aí, meu irmão. Será que eu tenho coragem de fazer de novo esse desafio, mano? Eu já tava com a mão pra fazer, tá ligado? Porque, cara, eu não sabia que ia colar tanto assim, tá ligado? Vocês que querem me mandar desafio, só me seguir nas redes sociais aí. E você que tá chegando agora aí, se inscrevam no meu canal. Tem vídeo toda semana. É mais então, meu irmão. Hardcore. Tchau, tchau.